e fala galera do YouTube tudo bem com vocês eu espero que sim sejam todos muito bem-vindos ao canal Carlos Augusto criações e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha criação de agapornis as minhas fofuras bem pessoal vou mostrar para vocês e atualizar para vocês a minha criação e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a atualização do crescimento dos meus filhotes de agapornis espero que vocês gostem então fica ligado fique esperto e já vai logo deixando o seu like pois é muito importante para o desenvolvimento desse vídeo se inscreva no canal caso ainda você não for inscrito vem fazer parte da nossa família e ativa o Sininho das notificações na opção todas para que o YouTube possa te entregar os próximos trabalhos do canal beleza tá combinado então bora para o vídeo bem de cara já temos aí esses dois filhotes da linha azul tá são dois arrequinhos lindos lembram que esse aí da ponta ele estava com problema de coordenação motora graças a Deus está bem melhor tá pessoal graças a Deus está ficando bem tranquilão e tá se desenvolvendo muito bem graças a Deus tá tá aí o papai continua ainda alimentando eles mas eu já vou separar tá pessoal vou deixar o papai se recuperando da reprodução tá por uma semana duas e depois já vou colocar ele com uma fêmea filhotinha igualzinha a ele quero ver os resultados quero depurar cada vez mais esses agapones são lindos pessoal são muito lindos então e é com trabalho dedicação que nós vamos entrando em outros projetos para adquirir as nossas mutações almejadas que nós tanto queremos tá então temos que trabalhar eles beleza por enquanto eles estão aí juntos dois filhotes e o papai mas em breve vou fazer isso mas vai ficar para outra outra filmagem outro vídeo aí eu vou mostrar detalhes para você o que realmente eu vou fazer beleza dá só uma olhada pessoal eu sempre coloco para para eles esses galhos de árvores secas tá isso é muito bom para deixar eles bem na atividade descascando né na realidade é uma atividade para eles né para que eles possam se movimentar para que eles não fique na no tédio monotomia né então isso é bem legal isso é bem tranquilão para eles tá eles gostam tá descascando essas esses galhos de árvores secas tá fica sendo um enriquecimento ambiental para eles beleza olha só pessoal como é a marcação desse filhote existe um pouco de infiltração nas asas dele tá mas isso aí vai ser trabalhado tá bora ver daqui para frente que eu vou fazer tá bom papai tá aí muito lindão os filhotes estão aqui e é isso a mamãe dele já está reproduzindo com outro machinho tá coloquei um arlequim com ela e ambos não possuem nem um pouco de infiltração então estou com uma expectativa grande em relação a o casal né por enquanto só coloco só colocou um ovo tá então por isso eu vou nem mostrar para vocês ela hoje mas eu tenho outras outras outros casais que botaram ovos eu já olhei estão cheios e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco beleza pessoal esse aí é o filhote que estava com um problema na coordenação motora tá o veterinário me orientou me falou a maneira correta de utilizar o manejo para ele e graças a Deus ele está aí ó firme e forte graças a Deus eu ainda não sei se os filhotes é fêmea macho isso aí vai ficar para um outro vídeo tá é por enquanto vamos passando para outro casal ou melhor para os outros filhotes tá que é da mutação que eu amo de paixão são os lutinos e os lutinos opalinos tá tava bem ansioso para tirar filhotes dessa mutação aqui e eu consegui tá pessoal tá aí um filhotinho que já tá fora do ninho já está se alimentando só achei ele um pouco bem é um pouco menor que o papai né mas eu sei que ele vai evoluir um pouco mais mas não sei se vai ficar do tamanho do papai não tá o outro irmãozinho dele o mais velho tá mais evoluído fisicamente falando tá lembrou que da última vez que eu mostrei eles no primeiro vídeo ele estava carequinha né não tinha pena quase pena ele não tinha agora graças a Deus a plumagem dele está bem completa claro que ele ainda vai entrar em muda e a muda dele vai realçar esse opalino dele né ele vai ficar com um opalino na cor vermelha bem viva igual papai ó igual papai é tá então ele vai ficar com esse mesmo aspecto aí com essa mesma marcação de opalino tá tô tirando ele aqui um pouquinho para ver se se ele vai para o puleiro e lá eu filmo ele melhor tá para vocês verem melhor o tamanho dele deixa eu ver aqui se ele vai nada quer voltar na realidade é que é voltar para o ninho né mas deixa ver ele aqui ó tá vendo ele não chega a ser tamanho do papai não porém deixa ver na evolução dele daqui para frente como será eu sei que ele é lindo pessoal a cor dele é muito linda gosto bastante dessa mutação como já falei aqui várias vezes para vocês né amo aqui embaixo tá o irmãozinho dele né que eu expulsei do ninho e ele tá bem mais evoluído que o irmão de cima e ele tem um porte um pouco maior também tá inclusive a marcação de opalino dele é um pouquinho mais acesa mas isso se deve porque ele é um pouco mais velho que o irmãozinho é um pouquinho dele né que tá lá em cima tá e ele tá aqui desesperado voando de um lado para o outro então deixa ele se acalmar que eu vou filmar para vocês aqui a lindeza que ele já está ficando tá olha só pessoal que coisa linda graças a Deus saudável tá com um porte um pouco maior que o irmãozinho vai vai entrar ainda na mudo né e esse opalino dele ainda vai ficar bem mais vivo bem mais aceso tá vai ficar com a cabeça nunca vermelha né igual a cozinha da calda dele aí ó olha lá lindão né que ele vou agora deixa eu mostrar aqui para vocês em cima para poder vocês observarem mais a lindeza dele olá como ele tá mais bem evoluído que o irmãozinho dele e ele tá indo para junto o papai e o papai além de eles apesar de eles estarem já se alimentando o papai ainda é coloca comida para eles né ainda dá ainda comida eles isso é bom pessoal isso é bom para poder deixar eles mais saudáveis né isso é bem legal Olá pessoal que coisa linda pessoal tô muito feliz tá pena que foi perdido um filhote né era para ter três tá mas graças a Deus que temos dois e estamos cuidando tratando da melhor maneira possível para que eles possam evoluir tá quando eles estiverem já independente está totalmente independentes eu vou juntar os pais tá vai pegar esse papai com a mamãe deles juntar novamente para ver se tiramos uma nova ninhada de opalino tá aqui sempre será bem-vindos opalinos tanto eles quanto a os branquinhos albinos tá muito lindo pessoal gostei bastante e espero que venha mais filhotes iguais a esses aí tá bom vamos passar agora para o próximo casal quero mostrar para vocês e os próximos filhotes do próximo caso também é da linha verde tá temos aí o papai é verde ancestral e a fêmea que a mamãe ela é uma malutino opalina tá e saíram esses filhotes aí verde ancestral tá lá são estão bem legais também assim bem sadios estão bem mais ariscos que os outros tá não tão bem tranquilos iguais aos primeiros não são bem mais ali quando eu chego perto eles vão rapidinho a fêmea tava tomando banho aí eu fui retirei a vasilha filhotes né porque eu vou filmar agora né não quero que ela fique toda molhada na filmagem né pessoal a cabecinha dela já ficou molhada mas enfim é papai tá aí cuidando né da expectativa com os filhotes aí cuidando tratando graças a deus estão bem saudáveis e é isso pessoal o próximo casal é esse aí e eles estão com esses filhotes aí já saíram do ninho já estão se alimentando só e não quer dizer que papai não ajuda na alimentação ajuda sim tá ele ajuda bastante não sei se vou continuar com esse casal mas para ver daqui para frente tá se eu vou continuar com esse casal formado da forma que está ou não beleza vamos passar agora para o próximo casal e é um casal de albino bem pessoal esses são os pais daqueles filhotes albinos que eu mostrei no vídeo passado para vocês tá enfim eles estão aqui mais uma vez reproduzindo beleza esse é o papai a mamãe tá lá dentro e vamos ver se tem ovos ou não eu creio que sim tá pessoal creio que já tem ovos sim mas eu vou mostrar aqui para você deixa eu abrir o ninho então com cuidado que eu tô do lado de fora do criatório e qualquer movimento de falso que eu fizer posso perder minha ave olha já foi para lá ela já saiu do ninho direto lá para o comedouro e dá só uma olhada pessoal temos quatro ovos tá não vou mostrar para vocês mas eu já fiz a ovoscopia que temos quatro ovos fecundados tá creio que ela não vai colocar o quinto não porque já estão já bem avançados os embriões então eu creio que não vai ter mais o quinto ovo não beleza vou deixar aqui fechado para ela não ficar muito chateada comigo deixa eu tampar e agora deixa eu mostrar para vocês a carinha dela olá a carinha essa é a fêmea tá pessoal macho lá atrás ela de trás são dois anjinhos branquinhos lindinhos muito bonitos e estão aí graças a deus reproduzindo mais uma vez beleza e aí tá dando o jato de fezes lá fora essa fêmea pessoal ela é bem tranquila ela bem é vamos quase pet tá às vezes eu ponho lá na mão ela fica tranquila mesmo não não tenta voar é bem calma o machinho também por incrível que pareça é um casal bem tranquilo eles não são tão marisco não claro que quando ficam na fase de reprodução ele está uma mudada né eles mudam um pouquinho mas essa questão do instinto deles por questão de proteção do ninho dos filhotes dos ovos então temos que entender essa fase deles certo bem vamos para o próximo casal é um casal de arlequim ao papai aí ó é com a mamãe eu já tirei alguns filhotes e por sinal muito bonito está já com ele não ele ainda não tirei filhotes não é a primeira vez beleza e eu quero ver quais são os resultados que eu vou ter com com ele sendo ali quem e a mamãe a mamãe ela tem um pouco de infiltração de amarelo nas asas tá porém nada que venha impedir os filhotes de virem bem bonitos e eu creio pessoal que eles vão viver bonito sim tá olha lá muito lindo esse machinho muito bonito mesmo deixa eu dar uma olhada aqui agora pessoal mostrar para vocês deixa eu ter cuidado porque eu tô do lado de fora como eu já falei eu não posso perder essas árvores não eu vi aqui olha lá ela tá lá chocando pessoal deixa eu mexer nela opa ela já foi temos lá temos lá depois eu volto aqui para mostrar para vocês o que é que temos aqui bem olha só para só como ela é bonita ela é uma violeta tá muito bonita só que ela tem essas essas infiltrações na asa mas nada que impeça a beleza dela tá rola um casal muito bonito mesmo bem tô aqui na na expectativa para ver qual vai ser o resultado bem olha lá são cinco ovos porém quatro ovos são deles e um ovo aí não é deles tá é de um casal de personata que a fêmea tá sem ninho e ela botou o ovo na grade da gaiola então eu resolvi não perder esse ovo e coloquei para ela chocar bora ver se vai nascer se vai sair algum personata e se os rosicoles vai cuidar e tratar do personata tranquilo igual a mamãe faria tá enfim pessoal esse aí é o penúltimo casal que eu vou mostrar para vocês tá aí está a mamãe querendo entrar no ninho mas tá com vergonha de mim olha aí o papai olha só pessoal que lindeza são umas fofuras pessoal são aves fascinantes vamos agora para o próximo casal deixa eu mostrar aqui para vocês o próximo casal é esse carinha aí ó que tá com a face para fora né Olha lá esse é o machinho tá opa lindo muito lindo e tá se escondendo ou tá com vergonha de mim né um das duas coisas é né né tá se escondendo mesmo pessoal se protegendo não é isso olha a carinha dele uma fofura tremenda olá bem esse aí é um turquesa ou falino muito bonito tá e a mamãe né no caso a fêmea tá lá é uma cremina e já estão com ovos né eu vou mostrar aqui para vocês deixa deixa aí lá pessoal ele se resolveu sair olha como ele é bonito ele é um cobalto porém ele tem bastante infiltração tá nas as asas e bora ver se a gente consegue melhorar essa essa infiltração dele é depurar mais essa infiltração dele tá bem aqui dentro vamos dar uma olhadinha vamos ver ter cuidado Claro a fêmea e ele também Olá deixa eu ver se ela sai Olá pessoal temos quatro ovos os ovos que ela põe ele é bem bem engraçado é bem pontudo tá mas eles estão cheios tá pessoal eles estão cheios já olhei já fiz ovoscopia e já observei estão cheios sim já estão com um embrião lá já se desenvolvendo muito legal enfim esse aí é o último casal que eu trago e mostra aqui para vocês olha a fêmea aí uma luta uma cremina linda muito linda e eu também estou bem ansioso para saber né qual vai ser o resultado quais são os filhotes quais são as mutações que os filhotes irão sair né são lindos não são pessoal são muito bonitos enfim pessoal esse aí é o último casal de hoje tá agora eu vou falar algo para vocês que é sobre os filhotes passados tá é como eles já estão voando já estão ficando é bem é independente eu resolvi colocá-los em um gaiolão maior do que os que eles estão tá para poderes se desenvolverem voarem para lá e para cá com mais facilidade e isso ajuda bastante no fortalecimento dos músculos das asas deles tá fazendo com que eles fiquem se exercitando né ao voarem né em um espaço maior do que o que eles estão acostumados tá então quando é que eu devo colocá-los em um gaiolão maior bem quando eles já estiverem saído dos ninhos quando eles já tiverem se alimentando sozinhos voando já é um indício né pessoal de que eles já podem ficar em um ambiente separado dos pais tá e esse ambiente quanto maior melhor para que eles possam voar com tranquilidade e dessa forma ajudar a fortalecer as asas deles beleza então pessoal o vídeo de hoje vai ficando por aqui eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão comigo muito obrigado por tudo se tiverem alguma dúvida sobre agapornis deixa aí nos comentários que depois eu vou ler e posso trazer as suas respostas né para suas dúvidas em outro vídeo beleza no demais muito obrigado por tudo Deus abençoe a vida de cada um de vocês fiquem com Deus tchau eu fui e aí e aí e aí e aí e